Antes que eu comece a me irritar com esse tema, porque porra eu tenho muita raiva disso, dá like e... Gente, que barulho foi esse? Antes que eu comece a me irritar com... é o que agora eu perdi, eu perdi porque o fantasma... Tinha um fantasma aqui, velho. Antes que eu comece a me irritar com esse tema, porque eu fico puta com isso, dá like aqui no vídeo ou aqui, sei lá onde tá, se inscreve no canal, né? E não esquece de deixar o seu comentário pra ajudar a mamãe aqui a ser feliz. Bom, nós acabamos de sair, né, do dia dos namorados, um dia onde todo mundo posta foto de casal do feed, ganha flores, né? Porque será que tem flores no fundo do vídeo? Não, que eu tenho namorado, que eles longe de mim, eu... Jamais. E eu sei que muitas pessoas desse mundo já sofreram grandes traumas por abrir mão de certas coisas na vida por outra pessoa, não é mesmo? Porque essa coisa de abrir mão é muito louca, né? Se você passa um pouquinho do limite ali, do bom senso de abrir mão, já vem outra pessoa e já monta em cima de você e quando você menos espera, você já tá no supermercado comprando leite semidesnatado porque a pessoa só toma leite semidesnatado... Desna... Só toma leite semidesnatado e você é obrigado a tomar também, porque até nisso ela já invadiu na sua vida, tá? Se você toma leite semidesnatado ou desnatado por causa da outra pessoa, vai tomar no seu cu porque não tem coisa mais ruim nesse mundo, sério. E aí, infelizmente, essas pequenas coisas e grandes negócios... Hoje tá foda. E aí, infelizmente, você começa a ter um trauma muito louco de abrir mão de coisas e talvez a sua próxima namorada ou o seu próximo namorado vai tomar no cu porque você vem aí com esse medo desgraçado de perder a oportunidade de tomar o seu leite integral. Por que eu tô com leite na cabeça, véi? Se nem leite eu posso tomar, que eu sou intolerante. O problema é que se você inicia o seu relacionamento sem flexibilidade alguma é melhor você simplesmente não iniciar um relacionamento, né, amigo? O ponto de equilíbrio é sempre o caminho que a gente busca, né? E ele se encontra quando você percebe que você precisa abrir mão de pequenas coisas sim pequenas coisas essas... O vizinho tá me olhando, filha da puta. Pequenas coisas essas que não vão mudar suas características, suas personalidades, enfim... Não vai afetar na sua vida, mas que de fato vai tornar o seu relacionamento mais saudável. Abrir mão de certas coisas é necessário sim! Não dá pra você ser 100% engessado achando que sua vida de casal vai ser igual a sua vida de solteiro porque não é, né? São coisas completamente diferentes e a gente consegue observar muito isso no quesito balada, né? Quando a gente é solteiro, toda sexta-feira é uma oportunidade. Quando você é casado, toda sexta-feira é um filme diferente. Não que isso tenha que acontecer sempre, mas a maioria, querendo ou não, vai deixar de sair um pouco mais porque isso é normal. Você está abrindo mão da sua vida de solteiro pra viver sua vida de casal o que não quer dizer que você vai ser mais ou menos feliz, mas é porque são cenários diferentes. Eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente pensa que talvez a gente tenha que abrir mão existem dois caminhos a seguir, tá? Não é porque você acha que a outra pessoa vai ficar mal que você simplesmente deixa de fazer mas eu acho que você também não dá pra ligar o foda-se, meter o louco e ser feliz porque você vai estar fodendo seu relacionamento, né? E não é isso que você quer, eu acredito. Então eu acho que tem duas coisas que a gente precisa fazer, assim, antes de tomar uma decisão sozinho. A primeira delas é pensar no quão mal você se sentiria se o seu parceiro ou a sua parceira fizesse o que você quer fazer. Então eu vou dar um exemplo, vai ter um show de striptease, eu vou ser muito extrema pra vocês entenderem. Vai ter um show de striptease e o meu amigo decidiu que todos os amigos vão curtir nesse show de striptease e que não pode levar a parceira ou o parceiro. Na minha cabeça, eu, Letícia, sei que eu não vou fazer nada e também sei que eu quero curtir muito com o meu amigo. Mas é óbvio que o meu namorado não vai gostar. Então antes de eu pensar em conversar com ele sobre isso, eu preciso pensar como eu me sentiria nessa situação. Porque um bom relacionamento, ele é construído quando você se coloca no lugar do outro. Então eu paro e penso, imagina se meu namorado vira pra mim e fala Oi, hoje eu vou numa casa de striptease, você não pode ir, mas não vai acontecer nada. O que que eu sentiria? Partindo do princípio que você se colocou no lugar da outra pessoa, é a hora de tentar conversar, né? Você conversa com ela já falando a seguinte situação. Olha, eu estou vindo conversar com você porque é uma situação muito complicada, é uma situação que eu quero ir, que eu não gostaria que você fosse se fosse o contrário, mas estou aqui para conversar. Isso não significa que você está indo conversar pra pessoa te dar permissão de ir em um lugar ou não. Isso aí quem vai tomar a decisão é você. Pense se fosse o contrário e tudo mais, você vai chegar numa decisão. Isso significa que você se preocupa com a pessoa que quer explicar a situação e que mesmo que você vá ou não, ela não vai ficar tão chateada, entendeu? Se ela falar que não quer que você vá, cabe a você tomar a decisão se você vai ou não, como eu disse, ninguém manda em você, tá? Mas você parar para explicar a situação demonstra o quanto você se importa com a outra pessoa, que é o que mais falta no mundo e nos relacionamentos, né? A preocupação, o cuidado. Agora, o ponto principal desse lenga-lenga todo é essa atitude precisa partir naturalmente de você, tá? Não adianta, tipo, a mulher te obrigar a colocar numa situação de preocupação. Toda vez que você tiver que sair, ela tem que ficar correndo atrás de você pra conversar, porque isso é coisa mais bizarra, mais chata e mais desgastante desse mundo, sabe? Cara, não tem coisa mais insuportável do que, por exemplo, porra, você, sei lá, marcou na sua cabeça que você quer fazer alguma coisa com o seu namorado na sexta-feira. Daí ele chega pra você e fala, olha, não dá porque na sexta-feira eu já vou sair com os meus amigos, beijo, tchau. Aí a mulher tem que ficar indo atrás, poxa, por que você não conversou comigo antes? Poxa, por que... Isso é um saco, velho, sério. Porque você não tá, no caso, sabendo namorar, tá? Se você tá planejando aí sair sem sua mulher ou sua namorada, esse diálogo tem que partir de você, senão ele deixa de ser diálogo e vira uma briga absurda, porque a mulher precisa se colocar no seu lugar pra poder sentar e conversar, né? Vamos parar de ser mongol. Como eu disse, a gente tem que saber abrir mão e até que ponto abrir mão daquilo vai te fazer mal. Ninguém é igual a ninguém. Por exemplo, eu não faço questão nenhuma de balada, sabe? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se eu tiver que abrir mão de uma balada por conta do meu namorado, pra mim não tem problema nenhum. Mas existem pessoas que se perder uma festinha, nossa, parece que o mundo vai acabar, vai morrer. Isso acontece muito em relacionamentos de pessoas mais jovens, né? Parece que o mundo vai acabar, principalmente quando você tá no início de faculdade, você quer curtir tudo endoidado ali, aí você resolve namorar. Pronto, perdeu uma festa, meu Deus, minha vida foi pro chão. Eu já passei dessa fase, graças a Deus, não faço questão nenhuma. Mas se eu namoro um menino mais novo, por exemplo, que tá na faculdade, eu tenho que entender que isso pra ele é muito importante. Ou então se você namora um carinha ou uma menina que faz muita questão de sair, ou você não namora com essa pessoa, ou você tenta entender e se adequar a esse mundo. Nessas situações que eu tô dando exemplo, do tipo que você não pode perder uma noite, senão você vai morrer, às vezes sua namorada não vai poder te acompanhar, ou ela não gosta, eu acho de verdade que ou você consegue abrir mão um pouco dessa vida de balada, ou você se precipitou um pouco aí no pedido de namoro, porque amigo vai dar merda. Vai dar merda. Infelizmente ou felizmente, na minha opinião, abrir mão de certas coisas faz parte de um relacionamento. Eu não consigo namorar um cara que não abre mão de certas coisas, porque pra mim, isso é o mínimo do mínimo, eu me esforço muito pra abrir mão, então o cara tem que ser assim também, senão não vai dar certo. Claro, né, como diria o mestre Lulu Santos. Ele é gay esse cara, eu não sei. Consideramos justas todas as formas de amor, justas ou justa? Então pode ser que pra você não tenha problema nenhum ter um relacionamento, onde cada um faz o que quer, mas você é uma exceção, tá? Não queira ser a maioria se você é uma exceção. Estamos falando aqui de maioria, então só pra esclarecer aí, pra você não se sentir mal no seu relacionamento. Acho que o mais legal disso tudo é perceber que se os dois se esforçam, significa que os dois querem ter um relacionamento saudável e maduro. Não é qualquer relacionamento ali de esquina que só tá junto pra um fazer a companhia pro outro na sexta-feira chuvosa. É um relacionamento de verdade, que tem planejamento, blá blá blá, e por isso os dois abrem mão de certas coisas. Queria dizer pra você que a mulher, se você tem um namorado que fica falando eu não vou abrir mão de nada, eu não vou abrir mão de nada, eu não vou abrir mão de nada. Ele vai abrir mão sim, mas ele precisa falar isso pra sustentar o ego dele, né? Porque homens vivem num planeta, assim, paralelo ao nosso, né? Os amigos ficam zoando se o cara abre mão, mas no final das contas, todo mundo que tem namorada abre. Só que é zoeira, né, Verentes, no mundo masculino, então o cara tem que ficar falando que ele não abre mão, principalmente se ele estiver numa rodinha de amigos. Então não liga pro que ele tá falando não, até cuspi aqui, não sei se deu pra ver. Não liga pro que ele tá falando não, sabe? Vê as atitudes de fato ali, porque se a gente for dar ideia pra tudo que o homem fala, minha querida, olha, a gente fica doido, sabia? Mas agora tem que defender os homens também, que se você tem uma mulher que te proíbe de ir no futebol, você termina com essa mulher que você é uma mulher doida, tá? Essa mulher doida, não é uma coisa que o homem proibir a mulher de ir no shopping, né? Vai tomar no cu. Cada um com suas preferências aí, não precisa ser psicopata. O negócio que eu tô falando de abrir mão é o mínimo do mínimo, é você deixar de ser porra louca pra ser um homem de família, mas também você não precisa ser demente, né? Nem pau mandado, vamos com calma. Queria que vocês escrevessem aqui nos comentários o que vocês acham dessa coisa de abrir mão pra outra pessoa. Quero só ver a opinião de vocês, cuidado que vocês vão falar que eu vou ficar puta, hein? Nossa, minha barriga tá roncando de fome, velho. No mais, é isso daí mesmo, gente. Tô aqui fazendo horas só pra dar tempo de vocês se inscreverem, curtirem, comentarem. Vai lá no meu Instagram pra gente fazer vídeo ao vivo, que eu adoro ficar falando merda com vocês. Um beijo. É nóis.